VARÃO RECORDS GRAVANDO TUDO E é o fim da minha coragem E é o primeiro vez O que é que nós dois na verdade não devem Olha meu amor É o final de hoje em sério E é o fim da minha coragem 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 E podre porque algumas manhã A moça vai viver E o parque do meu amor Olha só, luz de sol não apareceu E é o fim da aventura, uma manada no terra E o planeta deles, os direitos, nós dois, a casa de nós Olha meu amor, é o final, não te segue a pregaste E essa você será, agora é a terra E o nosso mundo, o nosso mundo, o nosso mundo, o nosso mundo E o planeta deles, os direitos, nós dois, a casa de nós E o meu voar, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar E o rei alto, leva, me abraça aquele espaço de um instante E o meu voar, eu vou limitar A força vai viver Viver espaço de um instante E o meu voar, eu vou voar, eu vou voar E o céu é azul, pra gente voar A força vai viver É, e aquela é a fé O nosso amor na última sombra E vai, vai, vai E eu vou voar Eu vou voar Mas eu vou voar você E vou arreglar E a minha missão E o espaço de um instante E corre com a tua oportunidade E a minha missão